Essa música maravilhosa E ao seu lado vejo que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Você me deixou E agora Como dominar as emoções Quando vem à tona Todo amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a sua casa Eu vejo a luz do quarto acesa E não tem nada E não tem nada quanto vaza Que segura essa represa Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora E agora Como dominar as emoções Eu sou alguém que chora Eu sou alguém que chora E quando vem à tona E quando vem à tona todo amor que está por dentro Eu chamo por teu nome em transmissão de pensamento E longe a sua casa E longe a sua casa Eu vejo a luz do quarto acesa E não tem nada nesse mundo Que segura essa represa Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Como dominar as emoções Como dominar as emoções Como dominar as emoções Como dominar as emoções